E a promessa da mesa diretora de colocar em pauta nessa semana a votação do projeto que prevê a reestruturação do Emite Saúde não foi cumprida. A última sessão, inclusive, foi até mais curta e sem a ordem do dia, por falta de quórum. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou as condições deste plano, o deputado Emanuel Pinheiro, do PR, acredita que na próxima semana o projeto deve ser apreciado. Bom, inicialmente, nós temos que continuar cobrando e cobrando firme da mesa diretora que paute a proposta, a mensagem de reestruturação do Emite Saúde e a Assembleia discuta e vote definitivamente essa matéria de fundamental importância para milhares de vidas de servidores públicos e seus familiares que dependem desse plano de saúde. Então, dessa forma, a mesa já pautou e por um problema de quórum aí na última sessão é que não podemos dar sequência ao processo de discussão e de votação das emendas e do projeto em si. E quando que deve ser votado, então, deputado? Bom, vai agora, mediante o pedido de vista do relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Dilmar Dalmosco, está pautado para a próxima terça-feira, dia 15 de abril, o projeto já vai entrar em votação e eu estarei vigilante, cobrando para que esse processo não sofra mais nenhum atraso, porque esse atraso está prejudicando a consolidação do patrimônio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso. E, em consequência disso, está prejudicando milhares de vidas que dependem desse plano de saúde.